LEGO THE HOBIT Ora cá estamos nós para mais um episódio aqui de LEGO The Hobbit Espero que tenham gostado aí do último episódio Vamos continuar aqui a aventura Com os nossos amigos anões E com o nosso rei Thorin O escudo de carvalho Adorei que já temos aqui uma equipa com Gandalf Thorin Duelin Philly E Bilbo Bilbobegin Extra character Vamos ver o que é isto Ahhhhh Tem aqui muitos mais Não fazia ler isto Nós outros não tínhamos isto Eu quero o O Boff Eu gosto muito do Boff E o Killy Gosto do Boff O Poff Não vou substituir o O Poff O Poff O Poff O Poff O Poff Pelo Poff Estamos aqui do nosso O Poff Nosso Leather Ah isto aqui está muito engraçado Deixa eu ver o que é isto Muito bem Aqui o nosso loot Já apanhámos Ah realmente isto está aqui Tem aqui muitas diferenças Em relação aos outros jogos Lego Mas bem vamos lá Continuar aqui a nossa aventura Na idade média O Poff O Poff O Poff Isto é uma missão secundária Mas eu não pesco nada De missões secundárias Será que eu tenho aqui um mapa O que é que será isto? Ok Vamos lá continuar aqui a nossa história As missões secundárias As missões secundárias Ficam para o fim Estou pegando aqui as peças Lego Pela minha experiência Vamos precisar aqui de um machado Boff Não O que nós precisamos? Não é o Gandalf Tem aqui um machado Um machado Também não deve ser isto O que é que eu tire-se para o outro lado Pois De alguma forma isto Tem que empurrar Será que é o Gandalf Que tem que empurrar isto? Não é uma dica Vamos ver aqui aquelas cenas Falei tu não tens armas? Mas este tem um machado mas não é este machado que eu preciso Eu acho que preciso de um martelo Por que você pode despejar um momento? Digo, poderia despejar um momento? Se você está planejando cruzar em Trollshores, eu tenho medo de te assustar. Eu vim para fixar a ponta, mas eu saí a minha volta, quando eu levanto a primeira peça. É bem embarrasante, para ser honesto. Se você está em um momento desesperado, você poderia sempre tentar construir isso mesmo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É sério? Amigo, o que é que eu tenho que fazer? Ai, fez incrível! Se você pudesse desesperar um momento? Se você está planejando cruzar em Trollshores, eu tenho medo de te assustar. Eu vim para fixar a ponta, mas saí a minha volta, quando eu levanto a primeira peça. É bem embarrasante, para ser honesto. Se você está em um momento desesperado, você poderia sempre tentar construir isso mesmo. Ok, mas... Eu não tenho peças. Por aqui... Eu não tenho peças! Aaaaaaaaaaaaah! Por aqui... Por aqui... O que é isso? Bora lá! Ai! O que nós vamos encontrar aqui? O que é que tem uma fisca? O que é que tem uma fisca aqui? O que é isso? 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 Não, não dá para destruir isto aqui. Pois, não devemos ter personagem para isto. Isto aqui é a pegar mais peças. Eu acho que tenho que vir por aqui para abrir aquela ponte. Então, não dá com este. Sempre é com este. Não, não dá para ver o que é que eu faço. É isso que eu vou ocupar a foda. Não, não dá para ver o que é que eu faço. Não dá para ver o que é. O que é isso? wish Gustavo mesmo de saber o que tenho que fazer aqui Será que era para o outro lado? Bem parecia. Quem é que eu preciso? O Thorin. O Thorin é... Tá aqui caladas. Tá aqui caladas. Tá aqui caladas. Deixa eu ver. Tá aqui caladas. 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 Muito bem. Tá aqui caladas. Agora é que ele está a dizer que eu tenho que vir por aqui. Tá aqui. Isso não tem saída. Isso não tem saída amigo. Tá aqui caladas. 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 Que sorte. Vamos ver o que temos aqui dentro Essa é uma peça Fora Ok, bolo, vamos lá Fogo Não estou a perceber, man É tão difícil eu subir isso E tu? Não saltas mais? 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 É Ponha Oxido, este episódio está mesmo a correr muito mal Não tem mais nada para não Aonde levar? A final era só isto Será que é preciso de... Abre aquela porta Aprecí aquela porta não, a construir a ponte Abre a porta Abre meu cabelo A minha mercantilidade me evitou de simplesmente tirar-a-la, então forja-me uma... Oh, eu não sei... Uma Mithril Giddiup Staff? Isso é uma coisa real, não é? Bombo! Bombo! NOOOOOO! Não preciso arranjar peças É que só tem cordas É que já tenho peças suficientes para fazer a ponte Vamos lá ver Badeira! Também tenho! Ainda vou dar mais 5 Fala! Ela tem aqui UEEUURUUUUXU! Sei Pudra peixes umanganete?" Na! Eu não sei mais, eu não tenho Mamãe, mamãe... Mamãe, eu não vou fazer a peste Como é que eu vou fazer aqui? Eu não vou fazer aqui Eu vou fazer aqui Ah pois não Eeeeh Que barrote Eeeeh Que barrote Eeeeh Eeeeh Construímos aqui a nossa ponte Não vai dar a sério Não vai dar a sério Agora eu me sinto ainda mais embarrado Mas isso não é importante O que importa é que você restaurou o caminho A Trollshaws Aqui, eu fui pagado em avanço Mas desde que você fez todo o trabalho Eu acho que é só fair Você toma isso Vamos completar aqui a nossa aventura É É Mas deixa eu ir apanhando estas peças Ui Vocês ainda vão aqui? Estão atrasados 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 Estão amaldirais Não капarei Estão atrasadas Estão atrasados Se não pudermos ler, o Lord Elrond pode nos ajudar. Eu não preciso o seu apoio. Tudo tudo bem? Gandalf, onde você vai? Tivemos outros Dwarfs para encontrar. Ele volta? O que acontece? Charles! O que acontece? Esta parte é muito divertida. Ups. Quem é isso? A Fisca não dá NÃO O que a cruza do Harry Potter ia nos foder? Just need to sprinkle a squirrel done. O que é isso? 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 Eu espero que você vai pegar esses negros. Eu não gosto de vermelas. Eu tenho que ir à pesca. Bilbo! Saca aí da tua cama. Fantástico. Fantástico! Fantástico! Que é isso? É para a China. O que é isso? Não saia aqui. Tem que chegar para ali? Não. Não chega a que saia por aqui. Eu tenho aqui uma jaula Foda-se, óbvio, tens uma pontaria, meu amor. É uma sopa! Olha, está constipado este. Apenha as pecinhas, não dá muito jeito. 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 Opa, tudo passou. As peças... Que negócio é isto? Onde é que ele esta? Aqui! Está aí, ó! Ó... Ó velosone! Ó velos! Ó velos! Mas siga-tente! Ele tem as um lado e tudo! Como é isso? Um hambúrguer... Um hambúrguer? O hambúrguer é umho? Podemos ensiná-lo? Podemos tentar... Pegar-lo! Você o no? Eu disse! Pegar-lo! E aí Yeah Uhul No fight Ui Como é que eu vou matar este cara? Não tem alguma coisa para eu construir Será que tem aqui fogo? Eu não deixo criar nada da equipa Eu tenho que construir aqui uma cena qualquer Pô, acho que é embarsido Exatamente 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 Já está Acabou Não 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 Ah 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 Não. Olha que traga essas hienas. Estás maluco ou o que? Ai... Ah, foi o que? Beleza! Beleza! O que você sabe com os cavalos? Shut up! Let me... A lua, a pluribrar. O secreto para torcer a cavalos é... Yes? Come on, nos esse... Yes. Yes, o secreto é... ...to skin them first. Oh! It's so good! Get him off attack! Tom, get me fillet in order. O que é isso? Ele está me escondendo Ele está me escondendo todo o problema com o Moan arco. Ele está me escondido. Sim, ele está me escondido Ele está escondido. Ele tem uma cachanada e está escondido Na verdade, todos eles eles estão investendo com o caras. Então eu tenho um garoto. Eu tenho um garoto maior do meu coração. Quem é um garoto maior do meu coração. Quem está escondido. Ah cara, ele tem um garoto maior. Eu te d vejo com as coisas? O que você pode fazer agora aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Isso não é uma choriza. Precisa de... Isso não acaba sendo. Isso é fixa, pá. Isso é fixa. Isso não é um problema. Isso não é um problema. Isso não é um problema. Vamos ver, rapaz. Vamos ver, rapaz. Vamos ver, rapaz. Vamos ver, rapaz. Atenho. Atenho. Vamos lá. Foram. Como é que vou apanhar aquela? Queres ver? O que vai chegar a apanhar? Ahhh! Já está! Não deixará a arma não. Tá feito! Tá feito! Tá feito! Tá feito! Tá feito! Garn will take you all! Garnal! 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 E o Gandalf salvou-nos! Grande Gandalf! Yeah! E pronto amigos! Mais um episódio de LEGO Lord of the Rings! Espero que tenham gostado deste episódio! Porque se não percam o próximo episódio! Porque nós... Tome na! Tome! 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 Tome!